Chegou da coro? Dá, dá, vá. Portanto, declaro aberta a 42ª Sessão Ordinária do dia 25 de julho de 2017. Convoco o primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores presentes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores da comunidade presente. Se fazem presente no início desta sessão de hoje os vereadores Juarez Barbosa, Paula Anunciação, Ivo Evangelista, Pastor Matos, Gilvandro Gomes Dória, Nerval Reis. Vereador Macrise. Peço ao vereador Matos para fazer a leitura do Salmo do dia. Boa tarde a todos. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, diante de quem temerei? Se malfeitores me atacarem para deliciar-me, são eles, meus adversários e inimigos, que tropeçam e caem. Se um exército vier a acampar contra mim, meu coração nada teme. Mesmo que a batalha seja defragada, conservo a confiança. Amém. Peço ao servidor, dona Núbia, para fazer. Primeiro secretário, com a leitura das correspondências. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Comunicado CM072521, de 2017. Ilustríssimo Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Ilhéus, programa Cota, parcela 5, data de emissão 9 de 06 de 2017, valor 190.248,23 reais. Ofício do IBGE Bahia, número 21 de 2017. Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Em outubro próximo, o IBGE iniciará o Censo Agro 2017. Esta operação censitária tem como finalidade obter informações sobre o universo de estabelecimentos agropecuários do país, constituindo-se na principal e mais completa investigação da estrutura e produção do setor primário de sua inserção e relacionamento com os demais setores da economia. Neste momento, as ações preparatórias estão em ritmo acelerado para a realização deste grande levantamento Brasil afora. Dentre as ações primordiais para o sucesso do Censo, incluem-se as parcerias com as autoridades e comunidades locais. Nesse sentido, o IBGE tem, historicamente, contado com a valiosa colaboração de diversas entidades municipais, em especial das prefeituras e câmaras municipais, que têm sido expressas pela participação de representantes do Poder Executivo nas comissões municipais de geografia e estatística. Essas comissões são compostas, além de representantes dos poderes constituídos, de líderes comunitários, empresários e representantes de outras entidades do município, que possam, de alguma forma, colaborar com os trabalhos censitários. O objetivo das comissões é dar transparência às ações em campo, divulgar e engajar a população e as autoridades nesse importante levantamento dos dados. Pela dimensão da tarefa a ser realizada, é muito importante contar com apoio logístico e acompanhamento dos trabalhos por parte da sociedade local, o que pode contribuir para garantir a completa cobertura do território e para a qualidade das informações levantadas, que serão fundamentais para o planejamento municipal. Pelo exposto, vimos convidar V. Exª para participar da Comissão Municipal de Geografia e Estatística deste município. Em primeiro momento, esta comissão estará particularmente dedicada aos trabalhos do Censo Agro, mas é oportuno registrar, desde já, a intenção do IBGE de dar um caráter permanente às comissões, permitindo que a sociedade conheça e dê suporte às suas demais atividades e promovendo o uso das informações estatísticas. Na primeira reunião de instalação da comissão serão apresentados os mapas municipais que auxiliarão a coleta de dados, as necessidades de apoio para o posto de coleta, tais como sessão de espaço internet, local para treinamento e apoio para equipe de recenseadores e supervisores. A primeira reunião ocorrerá no dia 27 do sete, ou seja, depois de amanhã, né? Às nove horas da manhã, em nossa agência, situada na Praça de Israel Tavares, 405, Cidade Nova. No aguardo de seu pronunciamento... Está saindo... Oi, oi... Oi, oi... No aguardo de seu pronunciamento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradecemos desde já a atenção e a colaboração de V. Exª. Cátia Regina Lopes, Coordenadora de Sub-Área. UPB Itinerante, convite a União dos Municípios da Bahia, UPB, e o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, por meio da Escola de Contas do TCN Bahia, convido a V. Exª. Com licença e equipe técnica do seu município, para participarem do UPB Itinerante, Capacitação TCM, Prestação de Contas, SIGA, ETC e Controlo Interno. Dia 26, 27 e 28 de julho, das 8 às 17 horas, na Faculdade de Lheus. É um convite da UPB, com a programação para os vereadores que tiverem disponibilidade e interesse, verificarem, vai ficar na Secretaria da Casa. Ofício número 444, 2017. Salvador, 13 de julho. A sua Excelência, o Sr. Lucas Paiva, Presidente da Câmara Municipal de Lheus. Assunto. Conclusão da rede de esgoto da localidade denominada Paraguai. 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 A sua excelência, Lucas Paiva, presidente da Câmara Municipal de Ilhéus. Assunto, conclusão da rede de esgoto da localidade denominada Paraguai, no bairro Nelson Costa, município de Ilhéus. Senhor presidente, atenção ao ofício... Senhor presidente, atenção ao ofício 149, referente à conclusão da rede de esgoto da localidade denominada Paraguai. Senhor presidente, informamos a vossa excelência que a localidade Paraguai está situada no final do bairro Nelson Costa, próxima à estação elevatória da Mangueira, portanto situada em área contemplada com serviço de esgotamento sanitário. O bairro Nelson Costa conta atualmente com 3.438 ligações de água, quando, deste total, 3.041 imóveis estão interligados na rede coletora de esgoto. Os 11% dos imóveis que não aderiram... Eu estou aguardando um pouco de silêncio para a gente conseguir continuar aqui a leitura do expediente. Obrigado. Obrigado.